Pessoal técnico pesca atauru exige autoridade comunitária atauru adocuntino a conserva marina atauru lihusi programa para amado Serviço técnico pesca atauru zegreiro atete natureza taça atauru e ricosões especiou ao ruim o valor econômico turístico tamanei husuba liderança comunitária atauru atauru de comunidade ou de conserva ricossoi marina atauru parte o senso a usi vila torre bicicleta na marina nasa ansa como catarabandone nasa ladung ia então estraga ma barra tamadei tira mamete ser tau rede rastar biro e depois baco becerne kan né ansa batida carri destrói ver a orang indones né e depois idá falimakansa teme comandade balong se usa tuha ida nemaka lemos mando tuha na label mabé teme comandade serne sempre usa ele de nebe fo'anon vai tene sepsuko sebele karik de ambai teme comandade serne label usa tan mas de me kímico para hamate ikan nomos hamate ahurui laos ikan o conselho de policiamento comunitário atauru domingos norue en sarmento ateten autoria de atauru presidio unifica força segurança tu continuo mantém regras para bando marina atauru sepso comandade atauru filipe escapena casimene sateten taoneja planotien ou inato promove marina atauru de ufuzitarabando aonde que a deus me pereza a tene ariane bem aqui tuir mapa tuir em hotu hotu niniya a decisão hoidaneh a karakate te catek ea tempo basic de zanero ba uen dos mil vinte quattro niya Então, como essa rua, está a prioridade do Porto, vai ter um programa de suco de vila, uma metaninha, uma reativa, a área protegida marina. E ali, o Tarabando será. Oi, né? Antes, a agência Coral Triangle Marina, a agência Coral Internacional, a mutua com a sociedade civil, na comunidade de Atauru, conserva centros, anulores e ruas, o Tarabando, mas a área marina, o suco, o metano, o submasso, o suco, o balão e o contínuo, o pescador local. Enquanto a área de beca se conserva, a parte está se adora, até que não está se alô, o suco, o balão e o suco. O setor, ninguém diz isso para RTTL.